Olá! Como você está hoje? Eu estou bem. E você? Como você está? Como você está hoje? Vamos começar a aula de inglês. Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha do How Long Are You? Vamos lá! Vamos! Vamos lá! O que é a professora? Olha o dame! A professora vai jogar o dame! Eu coloco o dame! E vocês vão falar para mim a idade que aparece aqui, que é o ouro novo. Vamos lá! Ok! Como é que você está hoje? Um, dois, três! Ok! Let's go again! Ops! How old are you? One, two! Ok! And now! How old are you? One, two, three, four! Five! Vocês se lembram que o Maskman, a Marie e o Monty, eles estavam brincando na historinha de How Old Are You? Remember? A teacher vai pôr a historinha de toro para vocês ouvirem, ok? E aí a teacher vai mostrando aqui no dance. Alright! Alright! Let's go! Listen! And look! Page nine! Nine! Listen! And stick! One! Alright! How old are you? I'm three! Oh! Three! Look! Two! Three! How old are you? I'm four! And Marie! Five! Three! How old are you? I'm four! Oh! This time again! Vamos ouvir de novo! This time again! Então o Maskman, a Marie e o Monty, eles estão brincando! O que a gente faz mesmo para perguntar a idade de alguém? Qual é a question? How old are you? How old are you, Marie? How old are you, Marie? I mean, five! Porque quantos anos a Marie tem? How old is Marie? Five! I mean, okay, excellent! Agora, ó, o Monty. Vamos ver, vamos perguntar para o Monty. How old are you, Monty? I mean, three! Lembram que na estalinha o Monty, ele falou que ele tinha three? Three years! I mean, three! And you, Maskman! How old are you, Maskman? I mean, six! Ok? Então, o Monty is five, Monty is three, and Maskman is six. Aí, eles brincaram! Play! How old are you? Eles brincaram de how old are you, ok? Usando 10. E aí, eles tiveram sorte, né? Porque quando eles jogavam, caía exatamente a idade deles. Agora, a gente vai pedir para vocês pegarem no booklet. No booklet, nós temos a historinha, olha só. Essa page aqui, ó. Vamos lá? Let's go! A worksheet two, listen, point, and write. Então, olha só. O number one, qual é a picture one? Essa daqui, ó. Já está prontinho. Para a gente achar a picture two, olha só. Eles estavam brincando de how old are you, né? Então, quem falou primeiro how old are you? Two, foi o Monty, olha só. A segunda picture, essa daqui, ó. Two, ok? Foi a vez do Monty. E a picture three? Foi a Marie, né? How old are you, Marie? Olha a Marie aqui. Então, essa é a picture number three. E depois o four? Uau, ela jogou o dice, ó. E caiu exatamente o number four. E o five? Qual seria a picture? Quem lembra? Ah! Very good! Olha só. Então, primeiro, essa daqui é o five e essa é o six, ok? Então, nós vamos fazer assim, ó. A picture vai colocar a historinha para vocês ouvirem de novo, tá? E aí, vocês vão colocando o dedinho em cada parte da historinha. Look. Vamos ouvir a história. Listen to the story. I'm at. No team. And Marie, ó. a picture vai mostrar no book e no book o let's qual é, ok? picture one e aqui, ó também, aqui, ok? ok? one and one e sem, ok? ok? agora é a face da Marie 3 aí, throw the dice teacher fez aqui com vocês, ó 3, ok? and 4 3 and 4, ok? olha o mestre, né? o number 5 não saiu certinho agora olha o number 6, ó Lisa 6 very good ó, então esse daqui ó, esse de cima aqui, ó é o number 5 e esse aqui é o number 6 ok? quem tiver dúvida é só olhar o book e colocar na ordem certinho a mesma picture agora, a gente vai pedir pra vocês quem quiser pode pintar color all the pictures ok? pintem todas as pictures each ó, então vai ficar assim, ó esse quadradinho aqui é o 2 ó 3 4 aqui em cima 5 6 e o último aqui já está pronto que é o number 1 ok? boys, girls our class is finished kisses bye-bye see you in the next class bye 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 Tchau, tchau.